Novidades do mundo Pokémon! Hoje é dia 21, saiu o Pokémon Direct aí, com uma série de novidades, mostrando novos bichinhos, muitos bichinhos aí, capturei, tá aqui parecendo uma tela, tá aqui no fundo, tudo que vazou aí, eu pesquei e vou trazer pra vocês, principalmente os bichinhos, e no final também vai ter um Mystery Gift, que liberaram aí, pra gente tá pegando, bem legal, que eu já gravei separado, só que eu tinha gravado o vídeo, na verdade é a segunda vez que eu tô gravando o vídeo, na primeira vez o som ficou todo cagado, e a gente teve que gravar tudo de novo, mas não tem problema, a gente grava que é melhor que a gente grava melhor do que fez antes. Aqui tá os Pokémons liberados, todos os bichinhos, eu vou tirar minha câmera da frente, que eu só tô atrapalhando, eu só tô atrapalhando, então aqui tem o Alcrim, o Glyga, o Esquilin ali, o Escovete, Escovete é o nome dele, mais ou menos isso. Eu peguei ali também, mano, pequenininho, o Ruhuti, temos Vulpix, Pochiena, Aipol também, bem legal, tem Trade, Yama, que vira aí a Mega, o Shimishu ali, o Psicuzinho no cantinho da direita, Corpish e o Snorlax, bem legal aí, mas não foram só esses Pokémons que vazaram não, teve mais. Vou tá mostrando aqui pra vocês na sequência, ó, Gulurk, ó, Gulurk, ele bem legal, Metagross, Flygon, como eu gosto de Flygon, Flygon é uma maravilha, bem divertido e bem bonito, bem legal. Também tem o Exegutor, o Isencote, a Zebrisca ali, bem legal, o Minsino, se eu não me engano, assim, Sino, pré-evolução dele ali, Miloric, Seawjilgong e Reuniculus, rapaziada, o Reuniculus ali, que é bem legal. Ele tá dando a move ali, eu peguei o printzinho na hora, bem legal, mas também não só mostrou ele, também mostrou no jogo os lendários novos que tão chegando. Mano, o nome do pássaro é muito difícil, mas o Okidoki ali é bem fácil de falar, Okidoki, Munkidori e o Fezan de Pit, eu não sei falar isso aí de novo não, trava a língua aí, é só vocês lerem, chat, tá aí no meio, que é o pássaro. Eles são bonitos? Não sei se eles são tão bonitos, mas eles são legais pra caramba, espero que a maioria de vocês tenham gostado deles, eles parecem ser bons, parecem ser bons. Também, mano, foi mostrado aí o lendário, rapaziada, o lendário, mas antes vamos mostrar mais uma artezinha bem legal aqui, que eu peguei no print, que são os próprios três pokémons aí de novo, uma pose bem legal aí, aparecendo pra gente. Cadê os lendários? Cadê os lendários? Deixa eu achar a foto aqui. Achei a Morgepon aqui, ó, bem legal ele ali com a mascarazinha dele, será que é uma máscara? Eu não sei se é uma máscara, mas também pareceu o Terapagos. O Terapagos aqui eu decorei o nome por causa do anime, então não precisa deixar escrito ali no vídeo pra não atrapalhar na hora de falar. Então aí todo o conteúdo foi mostrado dos bichinhos, e agora, mano, uma coisa bem interessante também que eu vi, e o Terrário aí, ó, que tem quatro locais aí, que é a parte do gelo ali, do deserto, das montanhas e o arquipélago. Pô, parece ser um quarto do nosso mapa aí, do nosso jogo atual, bem interessante. Ali no meio tem uns bloquinhos, no Pokémon Direct aparece bastante. Eu não trouxe no vídeo pra não estragar a experiência de quem não viu o Direct e for ver depois, mas aí tá o Terrário aí, bem legal. Agora, chat, vamos pra parte aí do Goldengo e do Mystery Gift, rapaziada. Bem, voltamos aqui, ó, o Goldengo vai ter que liberar a raid dele a partir do dia 21, que é hoje, basicamente, 1 da tarde. 1 da tarde o vídeo já vai ter saído, então já vai estar liberado. Ali tá 4 da tarde, mas normalmente é no horário TC, então eu não tenho certeza absoluta se ele já tá no horário do Brasil, ou se tá no TC, porque não tá escrito. Se for o TC, 1 da tarde. Se não for, 4 da tarde ali, autoexplicativo. E o código do Mystery Gift aqui, que tá vazando na tela. A gente já fez já, e eu vou deixar passando na sequência, beleza? Então, raids do Goldengo, na verdade não é o Goldengo, é o... Game Guru, rapaziada, é o Game Guru aí, que vai estar vindo na forma Shire. Não é sempre Shire, acho que é na sorte. Será que vai ser fácil? Não sei, vamos ver, vamos ver mais tarde aí, vamos tentar fazer. Vamos tentar encontrar. Então, mano, Mystery Gift, vale até o dia 31, então peguem logo aí. É um dinheirinho legal e 10 Red Cains. É muita coisa? Não é ruim, Shad, não é ruim não, não vou reclamar dessa vez não. Bastante novidade aí pros senhores, espero que vocês tenham gostado aí. Vamos pular agora pro Mystery Gift. Estamos aqui no Mystery Gift, estamos aqui no Mystery Gift. Vamos colocar aqui o código rapidinho. E vambora, e vambora. Deixa eu só confirmar aqui se tem número, não tem número. Ah, esse código aqui é uma beleza, é uma beleza, é bem fácil. Tá conectando aqui na internet. Treasuri Chat, Treasuri que se escreve. E Hunt, NT, rapaziada. Treasuri Hunt aí. Vambora ver aí se já tá liberado. Provavelmente tá, né? Provavelmente tá. Eles liberam, senão eles não teriam liberado no vídeo, né? Vamos ver aí o que a gente vai estar ganhando. Ah, o que tá dizendo? São 10 Nuggets, 10 Harry Kings e Friend Ball, rapaziada. Olha que beleza esse lance mesmo, cara. Porque é um dinheirinho, cara. É um dinheirinho bem legal. Vamos abrir aqui, mano. Dessa vez eu não vou reclamar, não. A gente sempre reclama, mano. Sempre reclama do Mystery Gift. Mas é uma Friend Ball também. Aí é brincadeira. É pra aprender, cara. Mas aí, 10 Nuggets. Que é um dinheirinho e 10 Harry Candy. Harry Candy é legal pra você poder tá... Quando o Pokémon chegar no 90 e pouco. Vocês dão o Harry Candy aí que ele vai pro level 100. Bem, esse aí é o conteúdo completo aí. Do Pokémon Direct. Trouxemos aí os bichinhos que apareceram. Mostramos um pouquinho da área lá do jogo. Basicamente mostramos tudo, né? Que o resto é só vocês clicarem lá pra vocês verem. Não tem muito que explicar, não. Fora isso, eles não mostraram muita coisa. Mas são os bichinhos que importam. Os pokémons que importam. Então, basicamente, conteúdo entregue pros senhores. Deixa o like, se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.